Música Sete xerequinhas foram passear Falou pra mamãe que já ia voltar Foi pra panelinha atrás de putaria Sabendo que só tinha bandido Vou te levar pra biela escura Onde parece meu mundo perdido Ajoelha sem medo piranha E já se prepara pra mamãe meu povo Se encantou com o vilão Largo comigo todo favelado Slap no flep eu comendo Tá chota e tubulcetiano de cima pra baixo Slap no flep eu comendo Tá chota e tubulcetiano de cima pra baixo Slap no flap eu comendo, tá chota e tu voce te dando de cima pra flap Sete xerequinhas foram passear, falou pra mamãe que já ia botar Foi pra panelinha atrás de putaria sabendo que só tinha bandido Vou te levar pra biela escura, aonde parece meu mundo perdido Tua joelha sem medo piranha e já se prepara pra mama meu pinto Se encantou com o vilão errado, logo comigo todo favelado Slap no flap eu comendo, tá chota e tu voce te dando de cima pra flap Slap no flap eu comendo, tá chota e tu voce te dando de cima pra flap Slap no flap eu comendo, tá chota e tu voce te dando de cima pra flap Slap no flap eu comendo, tá chota e tu voce te dando de cima pra flap Slap no flap eu comendo, tá chota e tu voce te dando de cima pra flap Slap no flap eu comendo, tá chota e tu voce te dando de cima pra flap Transcrição e Legendas Pedro Negri